Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos uma vez mais ao canal Caixa Vazada. Com este clipe eu inicio uma nova, ou melhor, um novo podcast que eu intitulei Papo de Doido. Qual a ideia aqui? Apresentar algumas noções de pensadores contemporâneos que nos ajudam a pensar o nosso modo de vida, vamos dizer assim. Então a ideia não é criar uma longa digressão sobre conceitos filosóficos, mas tanto quanto possível apresentar questões práticas que nos permitam ver o modo como a gente vive, as decisões éticas que a gente toma, de uma maneira um tanto distinta daquela que costuma ser habitual. Eu começo então esse podcast inicial trabalhando com o conceito de Jean Baudrillard, que ele chama de reversibilidade. Bom, isso obviamente está presente em uma série de momentos, em uma série de lugares da obra dele, mas eu acho que está bem facilmente localizado num livro que se chama SEMES. Neste livro, o Baudrillard apresenta algumas questões interessantes. Então, o que ele está dizendo com a ideia de reversibilidade? Fundamentalmente, nós somos levados a pensar, em particular com a filosofia ocidental, a pensar sempre do ponto de vista da identidade, ou seja, segundo uma lógica monista. Então, no meu caso, Marcelo é uma pessoa claramente identificada e tem uma configuração que me permite reconhecer em qualquer momento do tempo. O que o Baudrillard vai dizer? Porque as coisas não se passam exatamente assim. Na verdade, não existe uma espécie de monismo, mas no mínimo um dualismo, vamos pensar assim. Duas coisas distintas, por exemplo, e isso está lá no livro dele SEMES, bem e mal. São dois princípios. Eles, no entanto, não seguem uma lógica maniqueísta, na verdade. Existe uma espécie de uma negociação contínua entre bem e mal, de tal forma que, por exemplo, pensando em fazer o mal, pode-se fazer o bem, e pensando em fazer o bem, pode-se fazer o mal. Eu quero explorar com vocês hoje essa questão dessa dualidade, que na verdade implica claramente uma modulação entre um polo e outro, de uma eventual dualidade. Portanto, traz à luz uma questão múltiplo, vamos dizer assim, nessa modulação. Eu quero apresentar para vocês uma representação, assim, magética dessa ideia. E, nesse caso em particular, eu vou apresentar a partir daqui, um pouquinho mais à frente, um slideshow. Qual é lá a lógica desse slideshow? É demonstrar como na fotografia aparece essa modulação. Então, fundamentalmente, vou explorar três categorias de imagens. Uma delas que trata do trânsito entre homens, seres humanos e animais, que está presente na fotografia. Outra que também trata da modulação entre seres humanos e vegetais e, por fim, seres humanos e minerais. Ou seja, no final das contas, qual é a lógica indicada pelo Baudrillard e que também aparece em representações estéticas? Quer dizer, é a de que nada está separado. Nós estamos implicados com tudo e tudo está implicado conosco. Veja, essa questão que, de certa forma, é uma ideia simples, mas tão complicada de compreender, ela nos coloca problemas éticos fundamentais. A que ponto, por exemplo, a gente pode se considerar tão diverso de um animal, ou seja, como um ser humano, que isso nos permita, por exemplo, fazer uma matança em larga escala com a criação de bovinos do mundo? Que é um problema importante do ponto de vista saúde pública, do ponto de vista ecológico. Bom, por aí vai, não vou entrar nesse método aqui. Então, e por que isso é uma questão também realmente ética? Uma coisa muito importante que eu queria observar para vocês é que o Baudrillard, ao falar de reversibilidade, que ele também quer indicar o seguinte, que tudo aquilo que parece ser inerte, que não reage, até um objeto, até uma pedra, em algum momento do tempo, esse objeto, ou esta coisa que está objetificada, pode vir a se jingar de nós. E é uma ideia muito interessante essa, porque, e mal comparando, o que acontece com a natureza, e aqui eu vou me encaminhando para o fim, mas o que acontece com a natureza que nós tomamos como recurso para uso, a nosso bel prazer, nesse momento? Não existe um retorno das agressões que a natureza sofreu por parte dos seres humanos para com os próprios seres humanos? É uma questão, a gente tem que pensar nisso com um certo vagar. Bom, eu paro por aqui e deixo para vocês todos um abraço, na esperança, na expectativa de que a gente se encontre mais à frente, tá bom? Abração para todo mundo, até uma próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!